Oi, meu Deus, qual o problema? Oi, oi? Oi, meu Deus. 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 Ooooooooooooooooooooooooooo!!! Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh took a little time I don't know what to do Come along Sing my song A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Batei de stones, batei de stars Se gobe, galera, fora do meu coração Batei meu coração Batei de sangue, batei de sangue Batei de sangue, batei de sangue Batei de sangue, batei de sangue 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, 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 ai! Não, 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 não! Não, 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 não. Bom dia, você não vai fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. I have strings on love, não é? I have strings on love. That's a bad word, strings on love. I have strings on love, strings on love, and strings on love. Then the lady in the shop of the beautiful artists go. And she's bothering you, stay away to the evil We think it's best to know The thornos on our clothes And the more thing can't get fun To get me far We're at home, we're at home And she's bothering you, stay away to the evil Then the side of the wall It was good to the shore Because the thornos don't want to leave Ain't no dreams, I won't That's how we're all in the way To the north, the north, the north And the east, the north If you look at the center Oh 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 O que é isso? No party for no minister easy Deb, no day, day and time For a dance is so loud And the song is the echo of his laughter Você está me lavar after? Day and be Oh day and be, the soly eus, the soly eus, the soly Sendo.. 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 But I can't listen to this, listen. E o sombrio, o sombrio, o sombrio. Assim não me derrota. Dê-me. Dê-dê-dê. Isso é muito bem. Isso é muito bem. Sim, sim. Sim, sim. O que é isso? 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E a grande grandeza é a year A glória da glória da glória da glória da glória da glória A longa tristeza é a year Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que você tem no dom, for toast is still alive, and the forest will echo this last turn. This is a moment of laughter. Can you think how do you turn me, 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 turn me. What? But I have some videos, listen. Humans are possibly the winner to be a learner, and they still speakin' for the big quill. Yes, and the trueocracy can go back to the young roads, and there's a child that takes a way to talk. I hope so. I see I hope so. E eu vou falar, ah, baby, too many, go, 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 is that? What are we next? Wait, perhaps? Your hand is Sunday, David, I won't go, but you won't go. The party first, I will make you drink, and Teen Lady, can't be in the rainbow, I don't know. It's Sunday, I'm just a whisper. Oh, 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 oh Amém. 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 Tá com você? 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 Nossa senhora! Nossa senhora! É muito da tia, é muito da paz em uma hora. É muito da sua certa mulher. Uma senhora, uma senhora, uma senhora, uma senhora! Essa é a nossa senhora! Um homem que cuidem do meu amor. Ela se amere, um homem que cuidem do meu amor. Se ame, um homem que cuidem do seu mal! Ela se ame, um homem que cuidem do monde. E não há mais de me, 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 Tchau, tchau. 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 Não dá em rir. Atra Atra Na 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 na... Aaaaaaaay! Aaaaaaay! Aaaaaaay! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Dia está indo ao lado de você, baby. Please, don't me, don't me, don't me, don't, don't you, don't you? This is a hand. No, no, yeah. O que é isso? 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 O que é isso?